Sala pessoal, beleza? Pipoco aqui, trazendo pra vocês os desafios da semana 2 aqui, o penúltimo desafio. Use uma rancha para passar por baixo de pontes de aço de cores diferentes. Pessoal, antes de mostrar como é que eu fiz esse desafio aqui, gostaria de pedir pra vocês deixar o like no vídeo pra poder fortalecer. Se inscreva se você é novo e comenta se vocês estão gostando desse formato novo aí que eu tô trazendo desafios, beleza? Resolvi trazer de uma forma diferente aí, trazer os desafios separados. Dessa forma, acredito que fica um pouco mais fácil as pessoas encontrarem pela internet, né? Do que o vídeo lá com todos os desafios e tal. Então aproveita aí e deixa o like pra poder fortalecer, né? O like aí vai ajudar a distribuir esse vídeo aí entre as pessoas. E também, se você é novo aqui, se inscreva no canal e ativa as notificações pra receber aí quando eu postar mais vídeos. Também, pessoal, gostaria de pedir pra vocês um negocinho rapidinho aqui, ó. Me apoia na loja de itens que isso vai me ajudar bastante e vai ajudar com o crescimento e o desenvolvimento do canal. E, pô, quando eu ainda não tenho a minha tag, principalmente se você for comprar alguma coisa, mano, compra aí apoiando que isso vai ajudar muito. Também, pessoal, se você quiser ajudar aí o canal, você pode se tornar membro, apoiador do canal aí a partir de R$2. Pessoal, R$2 é baratinho. Você não tem noção como vai me ajudar muito, beleza? Então, se possível aí, vire membro do canal. E também, pessoal, aparece lá nas minhas lives. Primeiro link na descrição. Então é isso, pessoal. É bem facinho de fazer essa missão aqui. Durante a partida, se você abrir o mapa e selecionar a missão, vai mostrar aí exatamente os pontos onde você vai encontrar pontes de aço, né? Então a gente tem cinco pontos de aço aí com cores diferentes, mas a gente tem que passar por debaixo apenas de três. Então eu recomendo você ir no modo Equipto Muto e focar em fazer essa missão aí. Pegar o barco e passar por baixo dessas pontes. Então mostrou aí mais ou menos como é que eu fiz. E é isso, pessoal. É um desafio bem facinho mesmo, não tem segredo nenhum. E espero que esse vídeo aqui ajudou vocês, beleza? Obrigado por tudo. Valeu, até a próxima e tchau. Tchau.